Até a noite! Desculpa, desculpa, não tem? O Luiz, marido... Vamos, vamos! Obrigado, professores! Que fato, que fato! O Bruno é saco, entendeu? O Bruno! O Bruno é saco, claro! Vamos, vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Não! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 O que está?